Olá, gente! Vamos falar sobre a admiração nesse vídeo? Antes de mais nada, você que tá entrando agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que você encontre aqui nesse canal as respostas que você precisa pra viver bem nesse relacionamento e pra recuperar esse relacionamento e não precisar abandonar. Assim como muita gente, né? Tá tirando proveito e espero que você tire também. E que vocês compartilhem esses vídeos, né, gente? Pra ajudar o canal, curtir também. Vamos lá! E você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo no seu coração. É muito bom ver vocês por aqui. Olha só, quero que a minha mulher me admire. Eu tenho 10, eu ganho 10, minha mulher ganha 100. Ela é médica psiquiatra, trabalha em dois hospitais e tem um consultório particular. Ela me deu um cartão black, paga todas as contas da casa, pois se eu fosse pagar só aluguel, iria metade do meu salário. Gostaria de poder proporcionar as coisas boas que ela me proporciona. Me sinto super mal, pois ela paga tudo. Será que ela não me vê como um aproveitador? Será que ela me admira? Será que ela não vai se cansar disso? Olha só, antes de responder aqui pra você tudo isso, sobretudo pra você ser um bom marido, vocês serem bons companheiros, né, companheiras, eu quero aproveitar e te convidar a consumir um conteúdo maravilhoso que eu fiz pra vocês. Depois de dois anos ele ficou pronto, bastante tempo, são mais de 22 mil atendimentos, 7 mil casos já passaram por mim, e a experiência toda aqui no YouTube, nessa comunidade com vocês, tá tudo num só lugar. Na verdade, tem até uma vitrine de produtos pra vocês darem uma olhadinha. E é muito baratinho, gente, investimento pra vida e muito bom. Sabe aquela coisa que você fala, ah, dá pra eu comprar? Então dá pra todo mundo. Entra aqui na descrição desse vídeo, tem um link. Ali você aprende como recuperar seu casamento, como salvar, como melhorar. Tem a bíblia do relacionamento, tá, gente? Que a gente precisa aprender, e aí vocês vão me ouvir muito, e não vai precisar nem ficar maratonando o Google, vai maratonar lá, né? O Como Salvar Melasamento tem também pra quem precisa de soluções aí, que tá triste, como problemas de perdas, problemas de traição, também tem outros produtos, tá, gente? E nesse produto também tem. Gente, vamos lá. Marido, né, a utilidade, ela não vem só do financeiro, né? Você prover, então você é mais útil que o outro. Na parceria, existem demandas. Demanda de ordem financeira, demanda doméstica, demanda de gestão com casa ou com filhos, ou de algumas coisas que vocês tenham em comum na parceria aí. Então, qual é a sua utilidade nessa relação? Você é a pessoa que espera, que acolhe, porque antigamente eram as mulheres que faziam esse papel de dona de casa, você trabalha também, ok, mas como é que é o teu ritmo? O teu ritmo é um pouco menos feminético que ela? Você tá, você tem mais, né, disponibilidade pra usar isso a favor da família? Então, essa é uma coisa legal de você viver e conversar com a sua esposa. Fala, olha, eu vou te dar umas dicas aqui, mas você pode passar em sessão também pra conversar aqui com a gente, aqui no Instituto, a gente te atende e conversa e te dá a opinião, assim, mais exclusiva. Eu tô falando de forma mais pra todos, né? Mas se vocês quiserem essa exclusividade, lembra que vocês podem fazer consulta com a gente aqui, tá? Olhar pra ela e falar, olha, eu agradeço tudo que eu tenho, eu te admiro, eu adoro estar do teu lado, eu gosto de fazer isso e isso com você, mas reconheço que isso aqui você promove pra nossa família e pra mim e tal. E eu quero ter a minha utilidade, né? Me deixa constrangido achar que, de repente, de alguma forma, você, né, é... Tudo isso é atribuído muito mais a você do que a mim, você, os seus esforços podem ser maiores que os meus, eu não quero, né, que você viva com a sensação de estar num relacionamento abusivo, eu falava francamente, eu não quero. Então, eu quero ter a minha utilidade, eu quero que, independentemente de não ser financeiramente, que eu também possa te surpreender. Quais são as suas expectativas? Até porque se ela promove, muito provavelmente ela não tem aquela expectativa de, ah, ser sustentada e tal. Mas é tão gostoso, ontem teve uma esposa que se emocionou em sessão, que ela também passa por isso, o marido, ela, ela que, as responsabilidades financeiras, em maior parte, é pro lado dela, acredito que 90, ou 95%, e ela ficou feliz. A Floribin tomou uma viagem de um final de semana, eu fiquei emocionada, né? Então, sabe, umas flores, um café da manhã, tantas coisas, o cuidado, né, a colhida pra acalmar, sobretudo o apoio que você pode dar, se interessando pelas... novidades do trabalho dela, pelos desafios, então, assim, tem muita coisa que você pode fazer pra que você se sinta, assim, muito colaborador, muito útil nessa relação. Um relacionamento que dá problema, normalmente, é aquele relacionamento onde não há equivalência dos esforços, onde alguém se sente em desvantagem, e se você tá preocupado, isso é uma boa, né? Então, vamos olhar pra gente, uma esposa, inclusive psicóloga, que me procurou, falou, Cris, né, nós somos humanos demais, eu sou psicólogo, mas tô te procurando pra você olhar pra minha relação e me falar, Cris, o que que você acha que eu posso fazer? Não, ela queria mesmo a minha opinião. E eu falei pra ela, qual é a utilidade dele, né, na relação? Ela falou, nossa, boa pergunta. Então, eu pergunto pra vocês, qual a utilidade de vocês na relação? Deixem aí os comentários de vocês, o pedido de ajuda também, essa resposta, qual a utilidade de vocês na relação, né? Então, gente, um beijo, vejo vocês no próximo vídeo, não esquecem, na descrição desse vídeo, vai lá e adquire o seu agora, tá? Você vai falar, meu Deus, que bom, dar de presente também, bem legal, e curta o vídeo, compartilhe, que assim vocês ajudam o canal. Beijinho, até mais.